Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo flocão que é muito simples de fazer. Ele não leva farinha de trigo e leva ingredientes que geralmente a gente já tem em casa. Então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, para fazer esse bolo você vai começar pelos líquidos. No liquidificador você vai colocar 3 ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de leite, lembrando que a minha xícara de medida é de 240 ml. Tenho aqui também uma xícara de açúcar, vou colocar uma pitadinha de sal que ajuda a realçar o sabor do nosso bolo, e já vou vir com duas xícaras e meia de flocão de milho. Esse flocão pessoal, ele é o mais grossinho que tem no mercado. Ele vem escrito assim, tá vendo? Flocão, aí embaixo, farinha de milho flocada. Agora a gente vai colocar tudo para bater por aproximadamente 2 minutos. Depois de bater muito bem, você vai adicionar 50 gramas de coco ralado em flocos, ou pode ser o ralado fininho também. E para finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. Depois que você colocar o fermento, você vai deixar bater por mais 10 segundos no máximo, só para misturar mesmo. Prontinho, agora é só passar a nossa massa para a forma. Essa minha forma tem 23 cm de diâmetro, e eu untei ela com óleo e polvilhei açúcar. Mas se você quiser, pode polvilhar farinha de trigo ou fubá. Aí é só você levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, de 40 a 50 minutinhos, ou até você enfiar uma faquinha e ela sair limpa. Aqui o meu bolo já está morninho, e eu vou desenformar ele com vocês. Aqui o meu bolo já está morninho, e eu vou desenformar ele com o fubá. Olha que bolo maravilhoso, pessoal! Ele fica fofinho, fica úmido por dentro, e ele não leva farinha de trigo. Aqui no canal tem várias pessoas que me pedem bolo sem trigo. Para tomar com cafezinho, ele fica perfeito. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita! E aí E aí E aí E aí